E aí, gente, fazendo os stories mesmo. Então, eu vi esta temática no Insta. Uma durameira disse. Eu até falei que eu ia fazer. Isso vai ser muito engraçado porque o William acha que eles são todos iguais. Então, eu quero saber qual é o critério dele para eles avaliar de 0 a 10. Então, eu coloquei basicamente só os meus atores favoritos ou idols também aqui. E estou muito ansiosa. Então, vamos ao primeiro, William. Mas é para tu avaliar sinceramente, não é para tu? Tá, olha. Pelo amor de Deus. Tá, a primeira é essa aqui. Lee Jong Suk. De 0 a 10. O que lá? Isso daqui? É. De 0 a 10. De 0 a 10? É. 3. Nossa! Essa foto aqui está cozida. Ué, mas por isso que eu pus aquela ali do lado. Que é para tu fazer. Não, não. Estou vendo aquela... Essa foto aqui, ó. Nossa, mas eu até cantava o desse aí. Não, tá, não. 3? 3. É sério, William? Nossa, que fraco. Eu vou anotar porque eu quero saber os critérios dele. Ele é meu. Tem esse daí, né? É. Liminho. É. Esse é mais presença. Naquela foto ali de branca ali. Tá bonita, né? Vai, quanto? De 0 a 10? 9. Uau! Esse aí é o caridinho da Coreia. Vai. Parque Vungum. Quanto é que você dá para ele? Não, esse é... É mais menininho, assim. Mais... Olha que às vezes tu surpreende. Não, tá falando. Cuidado, tá. Esse aí é 6. 6? 6. Nossa. Olha, deve ter jeito que tu vai xingar. Legion Ron. Esse aí eu gostei porque ele é carismático. Nossa, eu... Tá com o sorrisão da hora. Sério? Sério, é. Tá, quanto é que você dá para ele? 8. Nossa, ó. Você precisa rever... Eu tô vendo por essas fotos aqui. Ai, agora, vai. Esse daí tem carinha de mais de... Meiguinho, assim. Ah, é. É... 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 Gishan Hook. É, a minha função é muito boa. Vai, vai. De 0 a 10. Gishan Hook. Ah, esse é mais normozinho, assim. É. Não achei isso em tão especial. Mas é bonito. Mas não é bonito nem feio. Tá, agora... É... 7. Nossa senhora. Agora... Eu vi se vai ficar. É... Ó, seu filho da mãe. É o Jimmy. É o Jimmy. Parece mulher nessas fotos aí. Não gostei, não gostei. Hoje eu vou matar meu marido. Não gostei. Não gostei. Jimmy 3. Ó, seu filho. É verdade. Você tá com ciúme. Não tô nada. Nem sabia que era o Jimmy. Quer dizer, você sempre fala que o Jimmy é bonito. Você tá falando o quê? Mas olha as fotos de mulher, amor. Parece mulher. Cuidado com o que você fala. Mano de peça. É, amor. Mas tá parecendo uma mulher meio afeminada. Não tenho nada contra. Ó, o William. Só porque eu tô com o cabelo cor do rosa. Não. E aqui, pronto. Ó, essa foto tá maravilhosa. Lindo com o cabelo preto. Três. Não gostei, amor. Olha aí. Tá, porque é o meu Vicenzo. Sonjouki. Não, esse aí é bonitinho. Lindo, né? Essa foto tá elegante. Tá do marido, né? É, vai. Quatro. Tá seduzindo, hein? Dez. Não, dez não. Oito e meio. Oito e meio? Nossa. Agora, o membro do astro. O Cheyongong. É bonito, né? É idol também. Pra além da atua. Maravilhoso. Se dá o quê? Hum? A idol o quê? Se dá a... Vai, menina. Vai, se orienta. Ai, não. Meu Deus. Eu já te expliquei o que é um idol. Quando eu ia lá, cantor também. Vai, cantor nada. Sete. Ai, meu Deus do céu. Muito bom esse momento aqui. Agora, o Cheyong. Ai, e nunca sei falar o nome dele. Ai, esse é meio estranho. O cara do Snowdrop. Snowdrop? Tá aí, quantos? Ah, não. Esse daí, não sei. Um quatro. Ai, que seu povo. Esse aí tem cara de ser mais extrovertido. Vê aquela fotinha aqui, ó. Esse aqui. E ele é mais fofinho também. É, não, mas... Não é. Ahn? Vou dar um seis pra ele. Ok. Ah, e agora o Gong Yu. Nossa, mas esse aqui, os dois ficam o mesmo? É, exatamente. Nossa, aqui ele tem 47 anos. Olha, ali é o do Squid Game, das cartinhas. Nossa, tem parece. Aí eu pus ela sorrir e eu... Nessa foto do Squid Game, dois. E naquela outra ali do lado, oito. Ó, aqui, ó. Também, ó. Oito, né? Não, nessa aí tá cozido. Nessa aí tá mais... Agora o seu Inguk. Inguk. O Guquinho. Não, esse daí é mais presença. Ah, é topa demais. Esse daí é mais bonitão. Mais bonitão. Não vou nem falar a palavra da personagem dele porque você não gosta. Começa por Ds. Ah, você já sabe o resto. Eu não gosto da palavra. A série que ele fez é desgraçada, ao seu dispor. Ah, tá. Não, mas tirando essa da frase, esse nome aí é um nove. Um nove, né? Não, é porque ele é conhecido por essa palavra, entende? Agora o do casamento, o Yubin, o que vai casar? Ele vai casar, esse Yubin? Vai casar, vai casar com a da personagem do Pozado do Amor. É que eu digo que eu fiquei estéreo. Não, ele é bonito, mas é mais velho ele, né? É, mais velho. É, tem caro, sim, de ser mais velho. Vai ser bonito. É um Opa bonito. Nove, nove. Nove? Uhul, as pessoas vão gostar. Vai. Esse também é bonito. Ein, Bu, Jung. Esse aqui é o meu story. Então zero. Vai. É o próximo. Você vai me mudar zero para ele? Não. Vai, fala um valor. Vai, sete. Sete. Está acabado, Jungkook, de BTS. Jungkook, eu gosto do nome. Mas ele tem cara também de... É, ela é da minha idade. É, de menininha. Mas se não é uma menininha não, filha. É, é verdade, tá bom. Eu tenho cara de menininha assim, mas não... Olha essa foto, é bonita. Ah, no piercing. Ah, no piercing. Não, piercing sobre você não chega, não chega. Ele tirou agora. Três, três, três. Ele tirou agora. Não chega, não chega, não chega. Olha aqui, olha como ele... Não gostei. Não gostei. Não gostei. Nossa senhora, como é o seu problema com os BTS? Meu do céu. Jungkook, sorry. Ah, agora o... Ah, esse daí é... É o polícia do Squid Game. É, esse daí é... Não, no Squid Game você está fera. Ah, que lindo. É, você quer mostrar foto sem camiseta? Vai, vai lá. Não, isso aí... Está fera, né? Nove também. Nove, né? Bom. Agora o último. Minha raposinha. Lidon Hook. É a minha raposinha, meu ceifador. Não, esse daí é... Sério? Não, é bonito, mas não é tão tão. Tem uns caras mais bonitos. Um sete por aí. Um sete? Você tem certeza? Certeza. Então vamos ao desempate. Tem duas pessoas que você falou nove. Afinal, eu vi mal. Tem quatro. É o topo quatro dos quatro. Ele vai ter que decidir porque ele deu nove para esses quatro. Então, o Lemim que ele deu, o Guk. O Yubin e o Yajun. Então, assim, qual delas você vai falar que é o mais bonito dos opas? Vai, passa. É, o outro ali, o primeiro ali, eu acho. O príncipe da Coreia. É, porque esse daí é o maior presença. É, toda gente fala isso. Então tá bom. Lemim. Parabéns, Lemim. Você ganhou. Você ganhou. Não é o meu favorito. Nem é o meu favorito também. Isso é o mais. Mas é o que eu acho mais bonito. Então, parabéns, Lidon. Muito obrigada. De nada. Para a semana a gente vem com as Unis, tá? Com as mulheres. Ah, isso. Aí ele vai avaliar as meninas. Tá bom? Aí tá bom? See you. Bye. Peace.